Fala rapaziada, eu sou o Kili e tô aqui com o Duque pra gente poder assistir mais um videozinho. Fala oi Duque! Oi! Duque, tem uma pergunta que tem muita gente fazendo nos comentários desses vídeos que a gente tá fazendo junto Que é... Você é homem ou mulher Duque? Ai meu Deus... Então Kili, eu... E hoje bora assistir aqui o guia de sobrevivência de um apocalipse zumbi do Conheça Arnold Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá! E está mesmo acontecendo? Arnold, você vai se casar? Nossa senhora! Amongo 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 Ai que horror! Terrível E voando do negro... Nossa... Éh! Pra que você soltou só quando eu fiz? Meu Deus... Meu Deus מה... O que você estava fazendo aqui?! Pô, vocês saem em um encontro? Isso é legal. Mas você poderia encontrar um lugar mais romântico... Nossa, mas tá meio esquisito esse lugar, né? Aqui está ela. Uau! O que você disse a ela para convencer ela a sair com você? Como tantos zumbis já estão aqui? Parece que Suzy está em apuros. Um zumbi médio vive em cidades abandonadas após epidemias. Tempere verde e cheia a pés da minha avó. A primeira vista pode parecer que este é apenas um seu jogador de videogames comum que não come há três dias. Mas não, um zumbi está em sua própria dieta. Normalmente essas criaturas fofas comem cérebros humanos. Arnold, o que você vai fazer? Uau! Isso é o que eu chamo de arma. É o Chuck Norris? Uau! De jeito nenhum, é o Chuck Norris! Chuck Norris! Nossa! Nossa! Eu ia conseguir carregar isso e trouxe. Caramba, isso é meio brutal até pelos meus padrões baixos. Correu feliz. Eita! Caramba, quantos zumbis existem? Parece que esse grandão é o único que sobrou. Você chama isso de soco? Isso é soco. Seu encontro parece ter sido cancelado devido ao ataque zumbi imprevisto. Arnold, não se esqueça da Suzy. Caramba, eles são igreja? Ele sobreviveu, ele tá igual zumbilândia. Bem, até que foi bem. Oh, não. Beijo. Oh, perdeu o dedo! Ah, perdeu o dedo! Ficou só o hang, Lucy. Assim como você, ela perde os dedos. Eita! Hum, parece que ela está piorando. Acho que ela está morrendo. Nossa! Rápido, se passa alguma coisa, vocês têm que salvá-la. Então, esse é o cara que pode nos ajudar. Quem diabos é ele! Grigoni Rasputin, a pessoa mais miseriosa do século XX. É o que realmente está parecendo zumbilândia. Acho que se basearam bastante zumbilândia para esse vídeo. É. A menina que vai virar zumbilândia. Pior ainda do que aquele cara que confia o seu zumbilândia. Que é bem que vai sair zumbilândia nesse vídeo. Para onde estamos indo? É assim que imagina o consultório do dentista. 100% terrível. É, eu tenho medo também. É, nem só de dentista de qualquer tipo de medicina. Aqui tudo está nas melhores tradições das celebrações russas. Vodka, balalaika, ursos e dança até de manhã. E aqui está o cara que precisamos. Grigori Rasputin. Este é o grande não. Esse é o salvador. Parece que nosso curandeiro bebeu uma poção à prova de 80. Nossa, aí não adianta. Parece que você vai ter que resolver as coisas por conta própria. Ela estava verde, ela ficou na forma normal. É, está faltando. Todo mundo está falando sobre a nova vacina. Muitos já tentaram em si mesmos. Mas acontece que tem um efeito colateral. As pessoas se transformam em zumbis. Esse Rasputin acabou por ser um verdadeiro necromante. Ele se aproveitou da situação e inventou uma vacina que destrói o vírus. Mas transforma os vivos em zumbis. Até o Chuck está chocado. Chuck, sua vez. Céus. Como ele faz isso? Ele ainda é mais legal do que o Mocker, o nome da lei. Então foi dele que Van Damme teve aulas. Aí vem o papai. Muitas referências. Esse livro não vai ser derrubado tão facilmente. Arnold, você é o único que sobrou. Vai, Arnold, salve o mundo. Ganhou a coroa. Lembre-se, não há inimigo além de você mesmo. Arnold, você está... Eu sabia. Adeus, Arnold. Você era um cara legal. É, não tomou conta da retaguarda. Nossa. Casamento zumbi. Que incrível. Casaram. A gente vai se casar. Embora com uma zumbi. Nossa. Ainda que você seja um zumbi. Não há diferença. Até zumbis podem amar também. Que vestibito, meu Deus. Ele continua com a cabeça girando. Mas e se você tivesse no apocalipse zumbido? O que você faria para se proteger? O mesmo que eu fiz aqui na pandemia. Fiquei dentro de casa. Fiquei dentro de casa jogando e desenhando. Tá bom, já. Espero que eles não me encontrem. Bom, mas se encontrassem por acaso, pelo menos eu tenho minhas contas. Coisinhas ali para me defender. Porque eu realmente tenho um taco de beise. Eu realmente tenho coisinhas. O problema de um apocalipse zumbi é. Como nunca existiu um zumbi. A gente não sabe como seriam os zumbis de um apocalipse zumbi. É, real. E dependendo de cada jogo ou filme. Os zumbis são totalmente diferentes. Sim. Tem aquele tipo de zumbi que ele é mó burrão. Só fica andando sem rumo procurando comida. Mas também tem aquele zumbi que abre porta. Pega elevador. Sai correndo atrás de você. Usa arma. Aí é foda. Se for esse, acho que a gente tem chance não. Porque o bicho já é morto, então. Como é que vai se matar, né? Pois é, ele já meio que já tá morto. Parece que ele ganha mais habilidades quando vira um zumbi. Aí foda. Eu não tenho vida nenhuma. Aquela famosa, tipo, o que te impede de fazer as coisas é o medo de morrer. Mas e o zumbi que já tá morto? Ele que já tá morto, ele tá nem aí. Vai pular de um prédio, vai cair na sua cabeça e ainda vai te dar soco na cara. Sim. Tá louco. Mas e você, o que faria pra se proteger de um apocalipse zumbi? Fala aí nos comentários. E aproveita pra clicar no vídeo que tá aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai pro próximo. Mas sempre clicando nos vídeos do final. Assiste vários vídeos aqui junto com a gente. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E... 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 E...